Qual a sua memória mais antiga relacionada ao universo da literatura? Qual história, livro ou quadrinho te marcou pela primeira vez na vida? Hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo sobre a primeira infância literária. As primeiras coisas que a gente viveu relacionadas à literatura. As primeiras memórias, qual foi a primeira história que marcou a gente na vida, essas coisas que a gente vai tratar, eu acho, né? Sim, esse é o Matheus, meu irmão, então a gente tem muitas, muitas memórias em comum. O Matheus tem um programa aqui no Livro Grã, que é o Livro Grã Arcade, quem não conhece, corre lá para ver. Vai lá, assiste, vai ser legal. E bom, a gente pensou em fazer esse bate-papo um pouco para relembrar, né? Quais foram os impulsos, as coisas, né? Aquelas primeiras coisas. E aí, Mar, quais são as suas primeiras memórias? Minha primeira memória, acho que pode ser a Turma da Mônica. Com certeza. Maurício de Souza. Maurício de Souza, um clássico. Gostava muito do Horácio, dinossauro. Eu não gostava do Horácio. Gostava do Ducontra, porque ele era Ducontra. Nossa, o Ducontra era legal, eu gostava também. Eu gostava sempre quando aparecia a Denise, sabe? Que cada hora ela era de um jeito. Uma hora ela era pintora, outra hora ela era meio confeiteira. Tinha uma Denise. Uma hora ela era loira, outra hora ela era... Ela era meio um personagem coringão, assim, que aparecia quando tinha que resolver alguma questão. O... É, Turma da Mônica... É, é um clássico. Eu vejo até hoje, assim, quando eu tô justamente na fila do dentista, fazendo alguma coisa, eu vou lá e pego a Turma da Mônica. Tem até um mangá novo da Turma da Mônica, mas... É, então, eu não vi ainda. Eu não... É... Não, você... Eu não gostei. Não é pra mim, mas... Eu acho que a Turma da Mônica me fez... Fez com que eu me tornasse, assim, uma viciada em leitura. Porque eu lia e eu queria muito mais. E, tipo, sei lá, me gerou um negócio de consumo, assim, sabe? De ficar pedindo gibi pro meu pai, sabe? Nossa, ele comprava muito gibi pra gente, na real, né? Sim, comprava. Nossa, ele comprava muito gibi. A gente adorava. Que mais? Eu lembro dos encadernados, de capa dura, que eram muito legais. Sim, aqueles livros infantis, sim. Sim, livro infantil. O do peixinho da escama dourada, da escama... Da escama multicolorida. É, da escama especial, que é um clássico. Era um livro que a gente tinha, que era muito bonitinho. Era um peixinho, que tinha várias escamas coloridas, assim. E eram escamas que eram diferentes, né? Do papel do livro. Tipo, tipo, card brilhante, sabe? Carta brilhante de álbum. Ah, era muito legal. E ele distribuía todas as escaminhas deles pros amigos peixes. Pros outros peixinhos, né? Pra todo mundo ser especial. E aí, então, durante o livro, todo mundo ia ganhando escaminhas. E as escaminhas não ficavam mais todas juntas no peixinho, né? E ele ficava só com uma no final, assim. Era muito fofo, né? Era legal. Era lindo esse livro. Eu... a série Quem Tem Medo, né? Sim, a série Quem Tem Medo, que eu adorava. Muito boa. Eu tinha muito medo de dentista. E Quem Tem Medo foi muito importante pra mim, mas não me ajudou a superar esse medo. É, ele tentava, né? É, ele fazia o que ele podia. É uma série que fazia o que podia. É, e era uma muito boa. Muito boa. Era bem ilustrada. Era linda. Era bonito. Eu me lembro... Eu me lembro no Quem Tem Medo de Trovão, que a representação do trovão pra criança, ela imaginava um elefante sobre o cobertor dela. Eu lembro disso. Eu lembro disso. É uma imagem bem clara, assim, que eu tenho. Muito louca essa imagem, sim. Tem os quadrinhos do... os quadrinhos não, os livrinhos bem ilustrados também do corpo humano. Ah, nossa, era muito legal. E aí eram várias partes do corpo humano, vários órgãos e... não, na verdade eram vários órgãos, eram várias funções do corpo humano. É, era uma viagem por todo o corpo humano, onde a história antropografizava... As células, as coisas... As células brancas eram policiais, que iam atrás dos... É, elas tinham personalidade, era legal, era legal, gostava muito disso. Ah, e sabe um que eu lembrei? Tem aquele que ficava no banheiro. Ah, o Kitegrafisco. O Kitegrafisco. Também. Esse é um dos primeiros mais literatura mesmo. É, ele era literatura, né? Ele era. Ele era literatura com... Ele tinha desenhos, tinha muitos desenhos. Esse é visual, porque era sobre a história de um garoto que vivia numa cidade cinzenta e sem graça. E aí ele via um... É, ele se deparava um dia andando na rua com um grafisco, que é um... Um grafite. Que é o nome de um grafite, é. Ah. Daí... E ele vira o que de grafisco. É, e ele começa a virar esse... esse fazedor de grafiscos, que é quase como se fosse uma habilidade especial dele, assim. É, muito legal. Ele dava movimento às coisas, as coisas se mexiam, era bem legal. Não, e tudo foi ficando colorido e... É. Era muito legal, né? A gente tá... Era anos noventa e tinha esse começo, né? Esse... Ah, mas era bem... Era bem rudimentário o grafite, pelo menos na minha concepção, assim. Mas era muito, muito legal. Eu lembro que a gente comprou esse grafite numa livraria que tinha perto da nossa casa, que a gente tinha a pé, que era uma livraria especializada em livros infantis. Uhum. Muito legal. Sim. E... Ah, eu acho que, assim, várias coisas foram importantes, assim. Acho que, por exemplo, as visitas à Bienal do Livre foram legais. Muito. A gente foi com o nosso pai, né? Sim. Eram bem legais. O que mais? Ah, eu acho que a Waldorf... A gente estudou em escola Waldorf, né? É, uma escola que é bem diferente, assim. Ela tem todo um... Uma filosofia, ela é baseada na antroposofia e é... A primeira coisa que você fazia era fazer um aquecimento corporal e depois você sentava e a sua professora te contava uma história de duas horas. Ou era, tipo, sobre a criação do mundo... Sim. Várias histórias diferentes de diversas culturas, assim. Muito. Muita mitologia. Muita mitologia. Muita mitologia. Muita mitologia. É... Mito de criação do... Do cristianismo. Sim. O que mais? Os egípcios. Os gregos. Tudo. Todas essas coisas a gente ouvia. E eu achava que história era uma coisa a ser contada mesmo. É. Não era uma coisa pra se ler, tá ligado? É. Eu ia ler e eu falava... Espera aí. Alguém já tá lendo isso pra mim. É muito mais legal. É muito mais legal quando as pessoas estão te contando. E assim... Não era só a Valdorf. Meu pai também contava muita história pra gente. Minha avó, Antonieta, também contava muita história. Sim. Muita história. Muita história. E sempre... Tanto ela quanto meu pai contavam muitas histórias que eram inventadas, assim, né? É. É. Vai inventando na hora. Eles iam inventando. Era muito... Surpreendente. Porque depois você vai crescendo e seus pais não querem mais te contar a história. Pois é, né? Eu vou ter que fazer. Pôr a mão na massa. Vou ter que começar a ler, já que eu gosto tanto disso. É foda, né? É. É assim que você começa. É. É assim mesmo. Falar, ai, não pode contar. Bora, tudo bem. Vai. Dá um gibi. É. É um clássico. É muito bom isso. É muito bom. E eu lembro também que teve uma época que minha mãe tinha um namorado que contava pra gente... Todas as histórias do Hobbit. Todas as... É. Ele ia lendo Hobbit pra gente. É que ele não ia. Ele lembrava, acho. É. E contava pra gente. Ele ia lembrando e contando. E fazia... Fazia as vozes dos trolls e cantava as músicas, o que era muito legal. É muito incrível. Senhor dos Anéis também. Eu fui bem precoce em isso, porque eu tenho um irmão três anos mais velho e ele começou a ler, né? Na época que saiu. E eu fui atrás também. Aprendi a escrever em runas nórdicas. Em runas de anões. Muito bom. Muito bom. O alfabeto Quênder, que era o alfabeto. É. Eu mal sabia ler e escrever e eu já tava querendo saber um outro alfabeto. O alfabeto. É uma coisa ridícula. É engraçado. E Mal, tem algum personagem assim que você sente que você se identificava assim? Que era um personagem que ali você pequeno falava, esse é o cara? Puts. Eu gostava de alguns personagens. Eu nunca me identifiquei. Eu sempre gostava deles serem diferentes. Não sei se eu achava um personagem, sabe, próximo a mim, sabe? E eu gostava muito do Loki da mitologia nórdica. Foi um dos primeiros personagens que eu gostei muito. É, que a gente, que contaram pra gente na Valdas, né, do Loki. Contaram pra gente na Valdas, que ele era um Loki. Ele era muito trickster, ele causava muito, eu achava isso muito legal. Mesmo sabendo que era mal, mas ele não era tão mal. Ele era mais, ele tinha uma coisa, mais uma inquietação mesmo. Ele me lembrava muito um colega meu. Ah, tá. Por isso que eu achava ele interessante. Interessante. Porque eu via nele. Você conseguia ver muito claramente, né? Porque você vê numa história uma pessoa e... E consegue identificar, né? Ah, nas pessoas da vida real e vai fazendo essas relações. Isso é muito legal. Isso é muito legal, na verdade. Isso é bem revelador da experiência, né? Sim. Porque às vezes é muito... É muito difícil, realmente, você se identificar com um personagem. É muito mais fácil você analisar, assim, um pouco de fora. Eu me identificava um pouco, assim, eu lembro da época do Gibi. Eu me identificava um pouco com a Magali e tal. E também um pouco com a Mônica. Mas... E com a Denise, que aparecia às vezes nas histórias. Que eu adoro ela. Não sei. Mas... É... Eu acho que, assim, a primeira vez que eu me identifiquei mesmo com um personagem foi de um livrinho, que acho que foi um dos primeiros livros maiorzinhos, assim, que eu li. Que nem tinha figura. E eu lembro que era muito difícil pra mim, tipo, o fato de não ter figura, assim. Eu ficava meio... Que droga. Mas tudo bem. Vamos lá. É. Eu já nem li. Mas era um livro que chamava Espian. E era uma menina que tinha um clube secreto sobre essas coisas. E eu adorava isso. Eu achava tão legal. Legal. É muito legal. Me identificava com ela. Top. Eu gostava. Eu gostava. Ah, eu sempre fui um garoto bem de TV também. Aham. Porque a Denise sempre lia. E ela sempre leu melhor do que eu, sabe? No Natal, quando você tem que ler, recitar alguma coisinha. Aham. Então eu falei, ah, meu negócio vai ser a TV e os desenhos e tal. Porque eu já gostava de desenhar desde pequeno. Então eu fui mais pra esse lado. Ah. Então eu gostei muito de todos os heróis. Sim. Na década de 90, teve muita animação japonesa no Brasil. Uma coisa que não tem mais hoje, assim. Era muito, muito legal. Então eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco, ler os mangás do Cavaleiros. Eu adorava. Meu, eu manjo de horóscopo hoje só por causa dos caras, cara. Horóscopo. Eu sei a ordem de todas as casas, de todos os signos só por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Por exemplo. Por exemplo. Eu gostava muito porque sempre tem um negócio dessas animações pra jovens e nesses mangás, sempre tem um negócio da amizade, que é muito legal. Que é o que você tem quando você é pequeno e tá no colégio. É a coisa mais importante. Total. Então eu gostava bastante disso. Dragon Ball também é sempre sobre amizade e perseverança e autossuperação, sabe? Que eu acho muito legal. Sempre. Isso tá comigo desde aquele tempo. Bom, gente, vocês, contem pra gente quais são as suas primeiras memórias, as primeiras experiências, né? Ah, queremos saber. Comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente também nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, Snapchat. E conheçam o Arcade, o Programa do Mar. Beijão. Tchau, gente. Tchau, gente.